Aqui é a cidade de Quiluz. Estamos à espera do táxi para irmos ao Palácio de Quiluz. Dizem que é um lugar que brasileiro que é brasileiro que vem a Portugal tem que visitar. Afinal de contas, D. Pedro nasceu e morreu lá. É o que eles chamam aqui, são os patos femininos. É o que eles chamam aqui, são os patos femininos. O que eles chamam aqui, são os patos femininos. O que eles chamam aqui, são os patos femininos.